De Portugal para a Terra Santa, porque lá o Patriarcado Latino de Jerusalém conta com dezenas de escolas que formam cerca de 2 mil estudantes, cristãos e muçulmanos. O objetivo é proporcionar uma formação de alto nível, alinhada com os ensinamentos e os valores do Evangelho. As escolas do Patriarcado Latino funcionam de acordo com os princípios e valores católicos. Todos em nossas escolas têm o direito de serem tratados com justiça e sem discriminação, de viver em um ambiente familiar e de conhecer os valores do Evangelho sobre o respeito à vida, à dignidade e não violência. Apoiar a educação das novas gerações na Terra Santa sempre foi uma das principais missões dos cavaleiros e damas da Ordem do Santo Sepulcro, que não só apoiam as atividades escolares diárias, mas também cobrem algumas despesas das famílias e a remuneração de uma parte substancial dos salários dos professores. Nossa missão é promover o crescimento intelectual de nossos alunos, transmitindo-lhes a paixão pelo aprendizado e dando-lhes as habilidades e conhecimentos para construir o futuro em sua terra. O apoio da Ordem do Santo Sepulcro foi particularmente importante no último ano e meio, com a epidemia da Covid-19, que levou ao fechamento das escolas e ao ensino à distância. Enfrentar esses desafios não teria sido possível sem o apoio da Ordem. Conseguimos adquirir todas as ferramentas tecnológicas e formar professores para o ensino à distância. Essas escolas organizam o que chamamos de aulas de coexistência, nas quais estudantes cristãos e muçulmanos se reúnem para quebrar o gelo e se conhecer. Isso os ajudará a lidar melhor com as dificuldades e problemas fora da escola. A educação é o caminho a seguir para construir a paz no Oriente Médio. É por isso que a Ordem do Santo Sepulcro está investindo profundamente neste campo. Ordem do Santo Sepulcro Ordem do Santo Sepulcro